Bujo do cavaco, grava aí pra mim, por favor, e me manda em alta Tá marcando, pedaço? Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o puregão Pegado o bomba, tante dominando o paredão Quando o rumo consumiu, Carolina foi Nossa, Carolina foi buçando a Carolina Pra dançar o gênio, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão Ali, vamos mudar um pouquinho, vai ali Quebra, caralho Fuge do cavaco O Alagoa estourado Olha a cobra Olha a chuva Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o pulegão Pegada do comandante, dominando o paredão Quando o rumo consumiu, Carolina foi Carolina foi buçando a Carolina E pra dançar o gênio, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Carolina Tá curtindo agora, vai Carolina Vai no chão, Carolina Ai, ai, ui Carolina Nossa, a bobeira vai se enrolar Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Carolina Puxa essa bagaça, menino Puxa essa bagaça, menino Puxa do cavaco Puxa pra nós, hein Cê quer correr, doidinho Puxa Puxa do cavaco O alagoano estourado Às cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja no Rio Terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Vai procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chore Quando tocou a área na música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na raquejada eu chorei Quando tocou o comandante que eu lembrei Chorei, chorei É na pegada da banda do comandante E já são cinco da manhã, o dia amanhecendo Tá no ar de escorrega, tem cavalo morrendo Vai procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na raquejada e o pensamento nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chore Na raquejada eu chorei Quando tocou o comandante que eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei E na raquejada eu chorei Quando tocou a área na música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Era de Guarulhos com a gente Vamos, Michelin Vamos junto, pai Reca Corre 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 Diretamente de Najé Gravando tudo, meu amigo Puxo do cavaco Quem gosta de forró de vaca É já lá de um brito, menino Puxo do cavaco Tome-lhe um litro de molha, cara Aquele litro que o rapaz botou do baixo Atenção, criançada Senta aí que o titio chegou Aumenta 5db do jovem do cavaco E o paredão já tá tocando O comandante já tá suigando O desmantelo na bagaceira Aumenta o som Ela tá dançando Olha, o paredão já tá tocando O comandante já tá suigando O desmantelo na bagaceira Aumenta o som Atenção, criança, olha assim, ó Puxo do cavaco E o paredão já tá tocando O comandante já tá suigando No desmonteiro, na bagaceira, acendo o moreno, dançando, meu parejão, já tá tocando Uh, 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 fugir do carro Uh, 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 uh O paredão já tá tocando E o comandante já tá swingando O desmantelo na bagaceira O paredão whisky tá tocando aí, ó O desmantelo na bagaceira Olha quem diz a verdade Uma vez teu coração Paula Torres e Heloísa Leal Alô Paulinho Só pra ficar Antilão, prepara o coreto que eu vou gravar Dia 20, o clipe dessa música lá Lá no Mil Pátios, lá no Pátios de Açúcar Vai, vai, puxa do cavaco O alaco ano estourado E porque prometeu E porque me iludiu Me informando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Mas aí, bora, Bruno Te amei Me entreguei pra ti E você me usou Brincou Só mentiu Vamos lá, jornalina Chama, galera, novinha Maninho, raqueiro E você me usou E você me usou E você me usou Para quem diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão povarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja tarde Antes que seja tarde Vai Vai Puj, 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 puj Duca Puj, duca Se ao menos tu fizesse sua parte Não ligasse depois de viver Se ao menos tu me dasse de cidade Será que dá certo, Carioca? Ai, parece que sente Quando a minha mente vai te apagar Você aparece com o vestido seco Doze long neck Vai me brilhar e me usar E dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar o coração Pra nunca ir neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo E dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar o coração E na jaconcha de avião Mas se ao menos tu fizesse sua parte Não ligasse depois de viver Se ao menos mudasse de cidade Me ajudaria a tias que sempre parece Quando a minha mente vai te apagar Você aparece com o vestido seco Doze long neck pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro E quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Ela falava comigo e eu não entendia A minha cabeça era só queria pão rosa Não deu outra, tomei um enxamei pra Ela dizia Quem é a perna do grande avante a mão aí Prepara Um, dois, três, tira o pé no chão 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 Na minha cabeça era só queria pão rosa Não deu outra, tomei um enxamei pra dança Ela dizia Ela dizia Eu, dois, três, tira o pé no chão Eu, dois, três, tira o pé no chão Vestido preto deslumbrante levemente Com um decote provocante Tudo em cima de um sal Um sorrisinho que não me convence O coração ligeirinho que desmente Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo Não me esqueceu, tô sorrindo e sofrendo Não me esqueceu, minha amigada e minha desiste Cê engana todo mundo, mas eu não Sou um lado obscuro no seu coração Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregna Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê engana todo mundo, mas eu não Eu sou um lado obscuro no seu coração Cê engana todo mundo, mas eu não Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê já tentou, mas é que eu tô impregna Cê engana todo mundo, mas é que eu tô impregna Seja tudo, mas tô impregnado Você engana todo mundo Vocês cantam bem alto Mas eu não Pode ensaiar, Luquinha? Pode ensaiar? Você engana todo mundo É isso, mas pode ser mais alto Você engana todo mundo É isso aí Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Diretamente de Najal no meu Pernambuco Vem comigo assim Najal, ó Você engana todo mundo Eu não Eu sou o lado obscuro do seu coração Olha que eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Quem tá aí na joga, o comandante, levante a mão e dá um gritão aí Brigadão! Brigadão! Qual é o tom? Qual é o tom aí? Conversa! Essa aqui é pro Jornalino, eu vim lá no Ares de Escorrego Mais uma vez O coração esquece tudo o coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas se é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação Simplesmente se entregar, deixar acontecer E acabo me envolvendo com você Falei, dá um uísque aí Aumenta o sol Nesse desenho Como se eu partisse já pensando em voltar Como se eu pudesse existir sem ter você E toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como que a saudade fosse a coisa mais bonita Chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Eu amo Amo você Eu amo Eu amo E me leve pela vida ao coração Como os versos da canção Volto 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 E não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar Toma isso, acendei Eu me acabo me envolvendo com você Nesse desencontro eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Eu amo E na já Eu amo 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 Pega seu coração Pada na minha cara Que não gosta do balanço O jornalista Ele tá em todo canto Tem de tudo Pra quem? Tem salvacinho Olha comigo, Tube Chama Baseira Quem é? Quem é? Quem é? O balanço da Corena Vai pra quem? Vem, vem, balança Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer diretamente Imaginado, meu Pernambuco Meu amigo Marcelo de Alberto Iô, iô, iô Fungi do cavaco Quem gostou, levante a mão e faz barulho para nós aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau